É uma delícia, super fácil de fazer, super prático. Vou usar um ovo inteiro, meia xícara de açúcar, a medida da xícara que eu estou usando é de 200 ml, e vamos misturar. Vamos misturar até ficar um creminho, se você quiser usar a batedeira, você pode usar, mas ele é tão prático e tão simples que eu nem gasto o tempo de montar uma batedeira, tirar do armário, depois para lavar também né gente, então tudo que a gente puder fazer bem prático hoje em dia. Então, vamos misturar esse creminho. Vou acrescentar raspas de uma laranja. Duas colheres de sopa de manteiga derretida, se você não tiver manteiga, você pode usar margarina. E vamos misturar essa misturinha bem aqui. E mais uma vez eu quero agradecer a Angelina, gente, por esse carinho. Ela me mandou essas toalhinhas bordadas com o nome do 13 minutos. Angelina, eu amei, adorei mesmo. Muito obrigada, tá? É um carinho muito especial. Então, feito isso, agora nós vamos colocar uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Eu vou passar aqui na peneira para tirar os gruminhos, gente. Para um cafezinho da tarde ou um café da manhã... É uma delícia. E vamos misturar. 120 ml de leite. Enquanto isso, eu te convido a se inscrever no canal e vim participar da família 13 minutos. Quando nós chegarmos à nossa meta de 1 milhão de inscritos, será sorteado duas motos zero quilômetro. Duas motos para dois inscritos do canal. Então, aproveite, se inscreva, acesse o sininho e vem participar. Quem sabe você vai sair com uma dessas motos zerinho, gente. Zerinho aí. Então, aqui, ó. Olha como que é fácil. Vamos misturar bem mesmo. E é rapidinho. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Gente, olha que creme bonito que fica, né? Então, agora, em uma forma untada e ensfarinhada, eu vou colocar essa nossa mistura. Então, está sem alguma opção para fazer? Gente, olha isso. Olha a cremosidade que fica, tá? Vocês vão ver o final. Agora, eu vou usar uma laranja descascada e em gomos, assim. Então, vocês só certifique se não tem nenhuma sementinha, tá, gente? E vou distribuir algumas aqui, ó. Gente, isso é bom. Isso é bom. E quero pedir muito a vocês para me ajudarem nos meus projetos. Dando visualizações nos vídeos, compartilhando, deixando o seu like. É muito importante. Então, se você quiser me ajudar, seja um inscrito fiel aqui do 13 minutos. Gente, olha. Tipo uma florzinha. Aqui por cima, eu vou pincelar manteiga derretida. E também vou polvilhar um pouquinho de açúcar. Forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 30 minutinhos. E depois de 35 minutos, gente, olha que lindo que fica o nosso polvo. Lindo, né? E agora, aqui em cima, eu só vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Que também é opcional. Rapidinho, delicioso. Uma ótima opção aí para o seu cafezinho da manhã ou da tarde. Agora eu vou dar uma partidinha. Gente, é tão bom. É tão bom. Hummm. Olha isso, gente. Olha isso. E a fumacinha de quente. Espero muito que você tenha gostado. E claro, né? Claro que eu vou queimar meu bico. Porque essa delícia vale a pena. Gente, ele fica tão... Ai. Tão assim. Olha. Laranjinha. Laranjinha por dentro. Fica tão... Hummm. 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 Gente. Não é bom não. É muito bom, muito bom. Hummm. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Hummm. É bom, hein? É bom, gente. Tchau. 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 Obrigado.